A Avenida Santos Dumont, no bairro de Lourdes, em Governador Valadares, já está liberada para o tráfego nesta quarta-feira. Foi liberado às 8 horas da manhã. Foram implantadas ilhas canalizadoras, rotatória, instalação de nova sinalização vertical, além da abertura da Rua Rondônia com acesso direto à Avenida Santos Dumont. Com a abertura da rua, somente será permitida conversões à direita na Avenida Santos Dumont. Além disso, não será permitido aos condutores convergirem à direita na Rua Araxá ao saírem da Avenida Santos Dumont. Portanto, você condutor que passa ali na Avenida Santos Dumont, no bairro de Lourdes, aqui em Governador Valadares, atenção para essa mudança aí do tráfego na Avenida, que foi liberado hoje às 8 horas da manhã. Tá bom?